A auto-hipnose para emagrecer, emagrecer com o poder da mente, você já pesquisou alguma coisa sobre isso? Você acha que é possível? O que você acha? Eu posso te afirmar que sim, é perfeitamente possível, mas talvez não da fórmula mágica, de uma forma mágica que muitas pessoas acreditam. Quando fala em programar a mente para emagrecer ou hipnose para emagrecer, muita gente às vezes pode achar que vou continuar fazendo exatamente o que eu faço hoje e vou ouvir que sou magra e tudo mais e tudo vai acontecer maravilhosamente. Não é bem assim. Qual que é o objetivo de uma reprogramação? Mudar a forma que você pensa e consequentemente a forma que você age. Então, vai ser preciso algumas ações diferentes, mas como o início de tudo é o pensamento e a programação mental, mudando a sua programação mental, você muda as coisas, as suas atitudes de forma mais fácil. Vou te falar aqui quais são as frases que estão nessa reprogramação. Olha, por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Se você não me acompanha aqui, está acompanhando agora, talvez foi impactado por essa reprogramação, quando você vê uma pergunta aqui, por que tal coisa, isso é uma aformação. É uma forma mais fácil da sua mente aceitar as autossugestões. Então, por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Você percebe como a cada dia está emagrecendo mais, como você está se sentindo agora que está emagrecendo, você sente a cada dia mais prazer por ser saudável, e seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. No fundo, tem uma sequência de Grabovoi também relacionado a emagrecimento. Assim como os outros áudios, é opcional, mas se você quiser, você pode adquirir exatamente esse áudio que você vai ter acesso aqui, clicando aqui no link da descrição, no primeiro link. Qual que é a diferença sobre isso? O áudio é exatamente o mesmo. A diferença é que você não vai estar aqui no YouTube, então não vai ter as propagandas e tal, e você pode, você vai baixar para o seu celular, você pode ouvir a hora que você quiser, onde você estiver mesmo, sem acesso à internet. E também fazendo a sua inscrição, você recebe esse e-book que está aparecendo aqui, que é o Reprograma Sua Mente, para você não só usar, mas entender todo o processo que funciona a sua mente, não só para a questão do emagrecimento, mas para outras questões também. Então é opcional, mas se você achar que faz sentido, clica aqui e se inscreva. Se você quer uma solução mais completa, relacionada à transformação completa de mentalidade como um todo mesmo, tem uma solução mais completa também, link aqui na descrição do vídeo. Ok? É isso, fica aí com a reprogramação. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você tem tanta facilidade em emagrecimento? Como você está se sentindo agora, que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável, todos, por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que? Por que você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que? Por que? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que? 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 Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? 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 você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável por todos. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você se aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável por todos os dias. Por que? Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Se sente a cada dia mais e mais prazer? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável por todos os dias. Por que? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável 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 por ser está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável em fazer exercícios físicos. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Você sente a cada dia mais e mais prazer? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você está se sentindo mais e mais prazer por ser saudável em fazer exercícios físicos? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável por todos os dias? Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Você sente a cada dia mais e mais prazer? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável por ser saudável em fazer exercícios físicos? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável por todos os dias? Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável por todos os dias? Por que você Sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Se sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Se sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que? Por que? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Que por que você tem tanta facilidade em alguns outros dias? Por que você gosta e tem tanta facilidade ememocentemente de forma saudável? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? 4... Por que você sente a cada dia emagrecendo um muri de 지금까지? 2... Por que você está emagrecendo um inglês? 2... Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável em fazer exercícios físicos? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que? Por que? Por que? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que? Por que? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você tem tanta facilidade em emagrecer ? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável ? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos ? Por que ? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais ? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo ? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável . Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias . Por que você tem tanta facilidade em emagrecer ? Por que é ? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável . Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos . Por que ? Você percebe como a cada dia você tem tanta facilidade em emagrecer ? Por que você tem tanta facilidade em emagrecer ? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo ? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo ? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável . Por que você tem tanta facilidade em emagrecendo ? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo ? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo ? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável . Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável . Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos . Por que você tem muita"... Por que você tem tanta facilidade . Por que você percebe . Por que você gosta e cada dia você está emagrecer . Por que você tem tanta fratura em exercícios físicos e enfrentar em tomar suicídio . Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo . Por que você tem essa certeza a cada dia mais prazer por ser saudável . Por que você tem muita habilidade em fazer emagrecer. Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável por ser saudável por ser saudável por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável por todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável por ser 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 saud por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que você percebe como a cada dia você emagrecer? Por que você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você se sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você se sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Então, você consegue ter cada dia mais prazer por ser saudável? Estando mais prazer por ser saudável? Estando mais prazer por ser saudável. Estando mais prazer por ser saudável. Amém. 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 em emagrecer? Por que? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer e tem mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos e saudável? Por que? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que você tem tanta facilidade emagrecendo mais e mais prazer por ser saudável 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 por Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável a todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável com todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que você gosta e saudável com todos os dias. Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável por ser saudável por ser saudável? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo? Por que você está se sentindo agora? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável 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 por Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser assaltado. Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável por todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que você se sente mais prazer por ser assaltado 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 por ser assaltado, por ser assaltado 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 por ser 4. Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável em fazer exercícios físicos. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável por todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você se sente a cada dia mais e mais prazer? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável em fazer exercícios físicos. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável por todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você se sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável por ser saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você se sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Quatro, oito, você sente a cada dia mais iguais prazer por ser saudável em fazer exercícios oito, seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos e saudável todos os dias? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Dois, quatro, oito, você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável com todos. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que? Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Se sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável. Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que? Por que? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que? Por que? Por que? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Por que? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável e fazer exercícios físicos? Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Por que você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável e saudável? Por que você tem tanta facilidade em emagrecendo mais? Por que você tem tanta facilidade em emagrecendo mais? Por que você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? exercícios físicos? Por que? Por que você tem tanta facilidade em emagrecendo mais? Por que? Por que você percebe a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você está se sentindo agora que está emagrecendo? Por que você está se sentindo agora em emagrecendo? Por que? Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que? Por que? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Por que? Por que? Por que você tem tanta facilidade em você que está emagrecendo? Por que você está emagrecendo? Por que você se sentindo agora que está emagrecendo? 4, 8, você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. 4, 8, seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Por que você tem tanta facilidade em emagrecer? Por que? Como você está se sentindo agora? Por que você aprecia tanto se alimentar de forma saudável? Por que você se sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável? Por que você gosta e tem tanta disposição em fazer exercícios físicos? Por que? Você percebe como a cada dia você está emagrecendo mais? Como você está se sentindo agora que está emagrecendo? Você sente a cada dia mais e mais prazer por ser saudável. Seu corpo está se tornando mais magro e saudável todos os dias. Você está emagrecendo mais? O que você for é? Amém.